E o Governo do Estado lança daqui a pouco o programa Leite Bom Santa Catarina. Direto do oeste do Estado, em Chapecó, o Lucas Paulo que está de volta para trazer mais detalhes sobre esse programa, né Lucas? É isso mesmo, Arles, olha só. Depois de muitas conversas entre o Cinde Leite, que representa os produtores de leite, o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, enfim, vai sair o lançamento deste programa. Por quê? Porque os produtores reclamam muito sobre a atual situação do leite, principalmente o valor. Então, a intenção é exatamente essa, incentivar a cadeia produtiva e agregar valor ao leite aqui do Estado de Santa Catarina. Até mesmo pela questão de importação e também exportação, muito leite de fora, segundo os produtores de leite, que chegam aqui no Brasil desvalorizando o leite local. De acordo com a Ipagre, Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite no Brasil. Somente no passado foram 3,3 milhões de leites produzidos, o que gerou aí 9,3% da produção nacional. Então, a gente percebe que é muito importante este lançamento para incentivar, principalmente, a cadeia produtiva, os produtores de leite, também da agricultura familiar. O lançamento será daqui a pouco, às 10 horas da manhã, no município de Concórdia, que é o maior produtor do Estado. Vão estar presentes neste evento o Governador, Jorginho Melo, e também o Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária. Eu volto com vocês aí no estúdio.